E você tá curtindo aqui, a NIT 2 Esportes apresenta a você, NIT Running, desafio Tupinambás, essa é a galera já na largada, põe barulho aí, largada! Sensacional! Galera que vai curtir aí 9km de subidas e descidas, passando pelo parque da cidade, sensacional! Já já a gente começa a contagem regressiva, vamos conferir a hora aí, 7 horas e 29 minutos e 20 segundos, já já, a gente começa a contagem regressiva pra vocês! Às 7h30, enquanto a gente larga aqui, o desafio Tupinambás, tem que pegar o Cusinambás, o Cusinambás, o Cusinambás, o Cusinambás, o Cusinambás regressiva, vai!